Música Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer, chegue no final Música 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 Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer, chegue no final Música Música A CIDADE NO BRASIL